Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E quem aí tá animado? Porque eu estou animadíssima, né? Poxa, você decide colocar meu brinquinho, mas não tem nada não, vai ser aula sem brinquinho, mas se liga no visu da Pró, esse batom chamativo e vamos começar mais uma aula. Deixa a preguiça aí de lado, bem longe dessa aula e vem com a Pró, porque hoje é o que? A nossa aula de número 117. Organizo o material de vocês aí, ó, coloca aquela postura bacana, todo mundo, eu já coloquei até minha postura aqui, né? Ó, postura, garrafinha de água, caderno, lápis, todo o material arrumado, porque a nossa aula já vai começar. E sempre que surgiu uma dúvida, não teve alguma ideia, alguma coisa, olha, anota aí no caderno para depois, lá, com o seu professor de turma, o seu professor de sala, você tirar as suas dúvidas, certo? Isso aqui é uma parceria, não é mesmo? Vamos começar a nossa aula aí, olha só o tema dessa aula de hoje. A arte pode ser feita com tudo? Será que a arte, ela pode ser feita com qualquer coisa? Já pararam para pensar? Pois é, hoje na nossa aula de número 117, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagem, se promaria mais uma vez com esse terceiro ano lindo, maravilhoso, fantástico aqui, né? A gente dá aquela pegada, aquela nossa pegada de sempre, do nosso, ó, juntinho sempre, lado a lado. Não esqueçam de passarem lá, olha, no Instagram, ó, começa o quê? a seguir a nossa página lá no Instagram. E vai lá no YouTube, faz o quê? Curte, comenta aí, compartilha os nossos vídeos. Deixa uma mensagenzinha bem bacana lá para depois poder dar o print e compartilhar, né, as falas de vocês aqui. Vamos lá? E aí está chegando a nossa aula de número 150, né, gente? Está passando bem rápido, bem rápido e já está começando até a sentir, né, aquela saudadezinha chegando aqui no coração. Mas vamos falar aqui sobre a nossa imagem. Primeiro, alguém sabe quem é esse senhor aí da foto? Pois ele é um artista muito conhecido, o Salvador Dali e esses bigodes dele, assim, voltados para cima, são bem conhecidos. Então, aí no decorrer da vida de vocês, né, da adolescência e depois quando vocês chegarem na fase adulta, vocês vão ouvir várias vezes professores, inclusive na mídia, falando sobre Salvador Dali, né? Sobre quadros, sobre coisas que Salvador Dali, ele fez. E por que que a Pró trouxe essa imagem para vocês? Porque Salvador Dali era essa pessoa cheia de, esse artista cheio de interrogações, né? Ele veio aí para revolucionar esse quesito de arte, do será que eu posso fazer arte de fato com qualquer coisa? Ou será que a arte é só escultura? É só aquela tela que eu uso ali, a tinta e estou pintando? Será que é só o desenho? O que de fato eu posso utilizar aí para fazer arte? Então, depois, agora não, mas quando a aula da Pró Maria acabar, dá uma chegadinha lá no nosso amigo de sempre, o Google, bota lá, obras de arte de Salvador Dali, vocês vão perceber que existem aí, né, várias obras de arte desse artista renomado, tá? Vamos começar aqui a nossa aula. Um videozinho, né, eu sou um artista, então a gente vai à Pró, né? Faz diferença, talvez ela não vai contar a história, ela trouxe um vídeo aí de uma história contada para vocês. Bom, vocês são artistas? Será que a Pró é artista? O que a gente precisa de fato aí para ser um artista, né? Vamos lá? O nome desse livro é Eu Sou Um Artista. Eu Sou Um Artista. Eu Sou Um Artista. E a minha mãe também. Mas de um jeito bem diferente. Para todo lugar que eu olho, eu vejo arte. Mas eu não acho que a mamãe sempre veja isso. Onde eu vejo a solidão da cenoura, a mamãe vê um jantar não terminado. E onde eu vejo uma janela para o mundo, a mamãe vê um buraco na parede. Eu acho que ela não me entendia. Mas eu não consigo parar de criar. Estas são algumas das minhas mais requintadas peças de arte desta semana. O azul número 10. O azul número 11. E o azul número 12. Este é o meu autorretrato múltiplo. Acho que chamarei este de primavera no inverno. Eu sou tão talentoso. Não consigo evitar. Tudo me inspira. Eu amo a natureza. As cores. Os movimentos. As texturas. E as formas. Mas há apenas um probleminha. Minha mãe. Acho que pode haver algo errado. Talvez eu não esteja lhe dando atenção o bastante. Deve haver alguma coisa que eu possa fazer para que ela se sinta melhor. Já sei. Vou criar uma obra de arte maravilhosa. Especialmente para ela. Para isso, vou precisar planejar tudo com muito cuidado. Não posso esperar para ver como será quando ela acordar. Espero que ela goste. Chamarei de ode a minha mãe. Enfim. Bom, lá na história, vamos dar uma pausa aqui. Foca na pró, tá? Esquece o que está aparecendo aqui. Deixa eu só... Pronto. Aqui, já fiz. Para ficar todo o foco na pró agora. Interromper para vocês não ficarem querendo fazer a leitura antes do momento. Bom, dentro da história, o menininho vai falando sobre várias situações. Ele vai dizendo que é uma obra de arte e ele é incompreendido pela mãe. Vocês perceberam que, durante a história, ele utiliza várias coisas para fazer o quê? Olha, essas obras de arte. Ele utiliza a geladeira. Ele está ali, olha, nas texturas da banheira da casa, não é isso? Ele utiliza as plantas. Ele monta com caixas, com outras estruturas. E aí ele vai falando, olha, eu vou fazer aqui agora. Eu tenho algum problema, eu preciso fazer uma obra de arte para minha mãe. E aí ele utiliza a tinta, ele utiliza várias coisas. Mas vocês perceberam que ele não utiliza apenas aquilo que a gente chama aí de tradicional, né? Aquilo que a gente sempre usa, tinta, papel, não. Ele utiliza várias coisas para produzir o quê? Arte. E, à medida que ele vai produzindo essas obras de arte, ele vai nomeando cada uma delas. E é sobre isso, é sobre essa aula hoje, né? Vamos falar aí sobre arte e como a gente pode fazer arte, sim, com várias coisas. Mas, antes disso, vamos ter aqui aquela nossa conversinha, né? Antes da prova, eu vou, obviamente, compartilhar o material para vocês, né? Não é compartilhar a tela para a Maria. É compartilhar a tela, sim. Tomei, eu fiquei aqui, aqui, tudo certinho. Vamos lá. A prova vai compartilhar a tela, voltar a compartilhar aí o slide para vocês. Pronto. Bom, você, vamos a algumas perguntas. Vocês sabem que a Maria adora fazer perguntas para vocês, para deixar todo mundo, ó, bem atento e, ó, matutando aí todo mundo. E agora, qual será a resposta disso aí? Você tem ideia dos materiais e instrumentos que os artistas podem utilizar para produzir as suas obras? Na nossa história lá, ele já deu algumas dicas aí de materiais que podem ser utilizados, não é isso? Então, você tem ideia desses materiais, desses instrumentos aí que os artistas podem utilizar? Vamos lá. Bom, será que um objeto de arte é sempre feito com papel e tinta ou pode ser feito aí com outros materiais? Na historinha, a gente percebeu, né, que o menino lá, ele faz obras de arte com outros materiais, né? E aí, você achou o quê de utilizar aí outros materiais? Inclusive, em uma aula nossa aqui, a Pró trouxe uma obra de arte que ela era feita com o quê? Com guloseimas, com doce, com coisas que eram o quê? Comestíveis. Isso é comum? Não. Mas não deixou de ser uma obra de arte lindíssima. Vamos lá. Quais outros materiais você já viu em uma obra de arte? Então, a gente já sabe que é normal a gente utilizar pedra de mármore, não é isso? A gente pode utilizar argila, pode utilizar madeira, a tela, a tinta, papel, ferro. Mas que outros materiais aí vocês já observaram que podem ser utilizados em outras obras de arte? Bom, será que uma obra pode ser feita, por exemplo, com colheres, chaleiras, canos de PVC, que é aquele cano plástico que a gente usa aí nas construções? Portas de carro, entre outros. Será que a gente pode fazer obras com esses materiais? Que tal a gente, quando for pesquisar lá sobre Salvador Dalí, dar uma pesquisada também aí sobre obras de arte com esses materiais um pouco inusitados? Não tão convencionais assim. Bom, afinal, a arte é feita com o quê? Será que eu posso determinar, olha, só é arte se for feita com determinada coisa? Se for feita... Não é feita com tinta? Não, então não é arte. Não é feita com tela? Será que é assim? É mais ou menos assim que funciona? Ou será que a arte pode ser feita aí, né? Com vários materiais, com materiais diferentes? Bom, nas artes visuais, gente, o arte visual como? Aquilo que a gente o quê? Visualiza. Quase todo material e técnica, né? Podem ser utilizados para criar uma obra. Quase todos. Entretanto, existem aqueles que são mais conhecidos, considerados, como a Prof falou aqui com vocês, como tradicionais, modernos ou contemporâneos. O que a gente entende aí como tradicional, que a Prof falou? Papel, pincel, lápis, tinta, madeira, ferro, não é isso? Então, tudo isso aí pode ser utilizado. Mas existem outras coisas que também podem ser utilizadas. Vamos dar uma olhada agora em algumas imagens aí que a Prof trouxe para vocês. Bom, temos aqui o quê? Uma escultura, né? Será que a escultura já está pronta? Não. Alguém está fazendo essa escultura. Aparentemente, né? De argila, certo? E aí a pessoa está moldando essa escultura. Então, a gente já sabe o que é uma coisa mais tradicional. Então, vamos lá. Tinta, pincel, que a gente pode utilizar aí, não é mesmo? Ó. Bom, aqui a Prof trouxe duas telas, né? Uma da Mona Lisa, que é de Leonardo da Vinci, e a outra tela que é de Tassila do Amaral. São telas de pintores em épocas completamente diferentes, mas que representam aí, né? Os dois têm toques aí da natureza e tal. Mas são o quê? Olha, telas que foram pintadas aí, né? Que passam por essa ideia de exposição. A Mona Lisa está lá no Louvre, em Paris. Um dia chegarei no Louvre. Oremos, né? Você ter dinheiro suficiente para ir ao Louvre. Então, por favor, vamos todos orar em pró da pró e ir para a França. Ouviu, não é, pró? Pronto, vou à França. Não sei quando, mas pretendo. Bom, garrafa... Opa, pró, peraí, calma. Não, não, não. Não, tudo bem tela, tudo bem pincel, né? Mas, tipo, garrafa pet? Será que garrafa pet eu posso utilizar para fazer obra de arte? Será, gente? Será que eu posso reciclar? Será que eu posso reutilizar esse material? Lembra da nossa aula, né? Que a Pró falou aí sobre reutilização de materiais? Pois é. Será que eu posso utilizar a garrafa pet? Será que existe alguma obra de arte aí onde é utilizada a garrafa pet? Como a matéria-prima para essa obra de arte? Eu tenho quase certeza que sim. E você? Já imaginou tentar você mesmo? É você que está assistindo a minha aula. fazer aí uma obra de arte utilizando a garrafa pet? Bom, aqui o que é um tecido, né? Vários tecidos aí possuem estampas que são consideradas aí verdadeiras obras de arte. Óbvio que existem tecidos aí que são desenhos, mas um desenho é nada mais é do que uma obra de arte. Mas o homem tende a valorizar algumas coisas mais que outras. E alguns desenhos são mais valorizados do que outros. São tiros, ah, é uma obra de arte. E a gente acaba desvalorizando a outra, mas os tecidos também são obras de arte. E aí quem está assistindo agora de volta passando Caminho das Índias na TV, ou, como esse vídeo é atemporal, pode ser que lá no YouTube você esteja assistindo esse vídeo e Caminho das Índias não esteja passando mais. No entanto, é uma novela que traz aí várias estampas de tecidos lindíssimos que são sim obras de arte. principalmente aqueles que são feitos... Ó, a pintura é feita à mão. É isso? O desenho, como a gente já conhece, né? Então, o desenho aí, né? A gravura que ela está sendo feita, lápis. A gente tem um lápis aqui, um lápis escuro, um lápis preto, um lápis vermelho, que está sendo utilizado para o quê? Ó, a realização dessa arte, porque desenho é arte, tá? E aqui a gente tem agora, olha só, colagem, né? Então, se a gente olhar bem de pertinho, prestar bastante atenção aqui, a gente vai perceber que, olha, são o quê? Ó, recortes, ó, coisas que foram recortadas e coladas. Então, olha, revista. Ah, mas a revista não é arte, mas a partir do momento que você faz esse recorte, essa colagem, você começa o quê? A produzir arte através de folhas de papel que possivelmente poderiam ir para o lixo. Então, aí, olha, transformando o lixo em arte. Então, aqui são recortes, está vendo que são montagens? O braço de um lugar, óculos, está vendo? E aí foram fazendo esses recortes e trouxeram, olha só, uma obra de arte aí para vocês. E aí, acham que é uma arte? Pois é, olha, grafite, grafite é arte sim, tá, gente? Sendo que grafite é diferente de pichação. Pichar é você ir lá e riscar uma parede, e o grafite não. Grafite é essa obra de arte lindíssima que a gente pode encontrar em vários muros da nossa cidade. E os grafiteiros aí estão de parabéns porque deixam a nossa cidade ainda mais bela, né? Então, assim, quem passa ali na João Duval, que passa, eu vou falar sobre trajetos que eu faço. Então, ali na João Duval tem o Colégio Dorico Tavares que tem grafite aí no seu muro. Se eu não me engano, na frente do Colégio Gastão, não sei nem se é Gastão ainda, aquele colégio, o nome, né? Se mudou alguma coisa com relação ao Estado, mas ali também tinha, não sei se também ainda tem, mas tinha uma obra de arte, um grafite lindíssimo. E em alguns viadutos, não sei como é que está aí com essas reformas, mas a gente pode visualizar aí na nossa cidade em vários pontos, né? Paredes lindíssimas, obras de arte lindíssimas feitas aí por artistas da nossa cidade. Então, grafite, gente, é arte e uma bela de uma arte, lindíssima. Bom, aqui é uma obra de arte, né? O pensador, ele está pensando, né? Rodin, que fez aí, e aí para ele conseguir, em bronze, bronze se eu não me engano, mas é um aço, um metal, não tenho propriedades para falar sobre de fato, né? Mas só para vocês entenderem que é um metal, né? E aí, antes de construir ela em metal, ela foi feita, né? Foi feito um protótipo, acreditem, foi nessa exposição, teve aqui em Salvador, e aí era uma miniatura, ele fez uma miniatura e depois ele projetou maior em gesso até chegar aí nessa estrutura lindíssima, tá? Então, vamos lá. Para vocês entenderem quantos materiais a gente pode utilizar aí, né? Para construir uma obra de arte. Madeira, né? A madeira aí que é feita também, né? Olha quanta coisa legal e bonita, né? Construída aí, esculpida na madeira, né? Não tenho habilidade nenhuma para isso, viu, gente? Meu Deus, artista muito bom. Eu acredito que seja uma jaqueira, né? Não sei, não entendo muito, mas é bem bonito. Bom, colagem também de papel, né? Então, temos aqui borboletas, uma flor. É um quadro, tem um vidro aqui, né? Que separa o papel que está lá dentro, são dobraduras. Lindíssimo esse quadro. E feito através de recortes de papel. Mas percebam que esse quadro aí, ele já é diferente daquele que foi utilizado aos recortes de revista. Mas também, olha, foi utilizado o quê? O papel, mas um tipo de papel diferente. E a parte do que a Pró-Maria gosta? Arte com comida, né? Essa daqui lembra o filme Up, Altas Aventuras. E aqui é um tigre, na verdade, também feito com comida. Eu fiquei meio que indecisa. Eu acho que, tipo, eu iria nesse daqui primeiro, porque é uma arte comestível. E depois eu viria no daqui, gente. Aí seria a sobremesa. Eu deveria ter colocado na ordem inversa. Mas o tigre está lindíssimo, né? Arroz. Vejo feijão, salada. Tem molho aqui também, né? Ervilha, alga. Aquela que faz... Para quem já comeu aí. Tem maque, sushi, essas coisas. Muito bonito. Muito bonito. E arte comestível. Combinar as coisas que a Pró-Maria gosta demais. Arte e comida. Vamos seguindo aqui. Pedras. Olha só essa obra de arte. Linda, 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 linda. Papel machê. Vocês já ouviram falar sobre papel machê? Pois é. Vamos falar sobre papel machê. Aqui é uma obra de arte, uma escultura, na verdade, feita em papel machê. E vamos falar desse bonito, desse papel machê, né? No nosso Mãos na Massa. E aí, agora, a nossa hora de fazer arte. Arte. Vamos precisar do quê? Papel. Olha o nome da arte. Papel machê. Então, obviamente, vamos precisar de... Fazer igual aquele menininho do TikTok. Papel. Pode ser folha de jornal, pode ser caixa de ovos, aquela caixinha cinza ou verde, né? Folha de caderno, mais folha de caderno, que já foi utilizada, que você não vai precisar mais. Papel higiênico limpo, tá, gente? É importante dizer isso. Pode ser utilizado papel toalha também, tá? Cola branca, água e um recipiente para misturar a massa. A nossa mágica irá acontecer, Pró Maria vai se transportar ao momento que eu consiga. Eu sou quase uma fada madrinha. Fada madrinha não, só uma fadinha. Hoje eu tô meio atrapalhada, gente. Mas vamos lá. A Pró vai mudar de cenário. A gente vai aprender a fazer papel machê. E vocês vão adorar. E Pró Maria chegou aqui agora, né? Pra gente fazer, né? O nosso papel machê. Ah, Pró, utilizando essa vaselinha aqui, que ela tá reaproveitando, né? A vaselinha que a gente foi de um dos... A gente guardou de um dos bolos das comemorações. Papel higiênico, tá? Água e cola. E a Pró trouxe essa cola, pra quem tem, consegue ter esse tubo grande. E pode ser esse tubinho de cola aqui também. E aí, o que você vai fazer? Primeiro, você vai tirar, né? Tentar tirar aqui, na verdade, esse miolinho. A Pró tentou e foi meio que sem sucesso. Perceberam, né? Que não conseguiu sair. Aí você tira. Vai tirando, desenrolando, ó. E vai botar aqui... Vai encaixando aqui. Não precisa ser papel higiênico caro não, tá, gente? Sendo papel higiênico, tá ótimo. Aí você vai fazer uma coisa bem bacana, que é o papel machê. Esse é bem simples. Se você for na internet, obviamente que vocês vão encontrar aí várias receitas, certo? Ó. Botando aqui. Várias receitas com outros materiais, mas basicamente, o papel machê é papel e cola. Mas, obviamente, que eu não vou misturar cola aqui nesse papel seco. E aí, né, você também precisa de um tempo pra ele... Ah, a Pró vai fazer, né? No entanto, se você puder deixar o papel de molho aí por um tempo. Ó, a Pró tá molhando aqui, hein? Eita! Mas é mais ou menos um rolo de papel higiênico, tá? Pra gente conseguir. Se a gente não conseguir com ele todo aqui, não tem problema, não. Pronto. A Pró vai tirar aqui. É só pra poder encaixar aos pouquinhos e vai molhando. Ó, o que você vai fazendo? Você vai botando água. Ó. Ó, a Pró vai botar aqui pra frente pra vocês verem, tá vendo? E vai, ó, esbagaçando assim, ó. Tá vendo? Bota mais sapé, ó. Ó, pra poder secar, molhando. Por que que eu tô botando a quantidade de água assim, aos poucos? Porque a Pró não trouxe muita água aqui pro vídeo. E aí, pra não faltar água e a receita, tipo, não dá muito certo, né? A gente tá fazendo isso aqui. Ó, já tá bem molhado, tá vendo? E aí você vai, ó. Se você for porventura utilizar jornal, o correto, na verdade, é que você faça o quê? Você use o jornal, deixe ele de molho por alguns dias, tá? Aqui, ó, e a Pró tá, ó. Tá vendo? Vamos botar mais um pouquinho de água, ó. Viram que tinha aquele mundaré de papel higiênico e agora não tem mais quase nada? Ó, pronto. Acabei usando a quantidade aí de água, foi praticamente toda. E aí você vai brincar daquela coisa que eu sei que vocês gostam, né? Tipo a massinha e você vai, ó. Por que que você vai fazer isso? Ó, pra poder fazer o papel higiênico virar bem esfareladinho. Fez isso, ó. Ó. Pronto. Vou separar aqui no cantinho da minha mesa porque eu vou precisar da água. Tira a água. Ó. Tirei. Tá vendo? Aperta com força. Se você não tiver força, não tem problema. Chama o responsável, o irmãozinho que é mais velho, ó. E a água tá ficando aonde? Todinha aqui. Pra não bagunçar muito aí a casa de vocês, vocês podem botar um pratinho embaixo, pra Maria não colocar aqui porque ela simplesmente esqueceu. Olha a água aqui, ó. A gente vai usar essa água aqui? Não. Ela vai ficar aqui no cantinho, vou botar no canto daqui. Botou o papel aqui de volta, ó. Tá vendo o papel? Por que a gente vai aprender a fazer papel machinho? Porque depois a gente vai fazer uma escultura bem bacana, ó. E aí a gente vai fazer o que aqui, ó? Cola. Porque essa cola aqui, gente, essa aqui é a pegada. A cola, ela vai dar liga nisso aqui, ó. Aí você vai poder brincar, tipo, ó. Tá vendo? Ó. Pra Suzana. E nesse pedacinho, pra pôr a toalha aqui, pra botar embaixo da minha mesinha. Ó. E aí você vai, ó, mexendo. Eita, que massa. Tipo como se fosse uma massa de coxinha, mas que não é uma massa de coxinha, é uma massa de modelar. Pra Suzana, ela quer mexer, mas eu não vou deixar não, pra Suzana, que você não pulou corda. Pode botar aqui. Pode pôr. As meninas já lhe conhecem? Sua mãozinha singela aparecendo. A ela aí, gente. Ó, botei mais um pouquinho de cola, porque a própria percebeu o quê? Que não tava juntinho ainda, ó. E aqui, se você perceber também, o meu papel machê tá cheio de nozinho ainda, porque a própria teve que fazer rapidinho pra vocês, certo? Mas aí você vai mexer, ela vai se... Quanto mais você mexe quando ele tá com água, mais ele vai dissolvendo. Sabe? E aí mexam bastante. Tá vendo? Ó, viram? E aí você vai fazendo o quê, ó? A sua escultura. Aí você pode esperar secar. Tá vendo, ó? Tá vendo? E aí você pode... Ó, tá vendo a Pró fazendo? Ai, que legal. Ai, gente, eu amo fazer essas coisas com vocês. Ah, amo de verdade. O que poderíamos fazer? Vamos pensar em alguma coisa que a Pró possa fazer. Vou desenhar tipo... Vou fazer tipo uma cabacinha, mas depois eu vou pintar, né? Não agora. Tenho que esperar secar. Tenho que esperar secar pra poder pintar, viu, gente? Ó. Vou fazer... Deixa eu ver quem vai ser esse aqui. Vamos fazer... Deixa eu ver... Deu nome pro meu boneco? Vai ser um menininho, que já tem uma boneca. E aí, Pró, vai ser o quê? Vai ser um menino. Pirulito? Pirulito? Pronto. Isso vai ser pirulito, viu, gente? Deixa eu aumentar aqui a parte de baixo. Pronto. Aqui. Aumentar mais pra ele ficar bem maior. E aqui a gente vai botar pra secar. Tipo aquela que a gente viu lá. Obviamente que se isso aqui tá bem molhado, vai demorar um tempinho pra secar, né? Ó. Pronto. Deixa eu consertar aqui a minha base. Hum... Deixa eu usar o daqui, né? Não vamos perder nada, gente. Vamos fazer de conta que aqui é o cabelo dele, gente. É verdade. Vamos dar um cabelo pra pirulito. Aqui. Pronto. Tá parecendo bem sola da grande família, mas tá tudo certo, viu, gente? Aí, pronto. A Pró vai mudar lá pra outra sala. Vai, Pró, rapidinho, a Pró Suzana pra secar. Depois a gente vai pintar, certo? Bem bonitinho. E vamos deixar a pirulita aqui com a gente. Será o nosso parceiro, né? Vamos botar a pirulita aqui pra descansar. Não que ele tenha morrido. Tá parecendo até que o bicho morreu, mas a pirulita não morreu não, viu, gente? Pronto. Aqui. Voltei, meus amores. Depois de fazer pirulito, né? Mãozinhas bem sujas, né? Vamos chegando aí para o final da nossa aula. E hoje, mais do que nunca, né? Lavem as mãos. Lava uma mão. Lava outra. Saem nos pedaços aqui de pirulito. Lava uma mão. Lava outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. E pratiquem aí. Façam um papel machuim. Façam as esculturas de vocês. Marca a gente. Manda foto lá no Instagram. E aquele beijo lindo e maravilhoso de Pró Maria para vocês. E hoje, mais do que nunca, foi um prazer imenso essa aula. Beijo. E hoje, mais do que nunca, foi um prazer imenso essa aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto